Música Foi escolhido para o ano de 2022 o país do Qatar como sede da Copa do Mundo E as vestimentas das pessoas e os hábitos e costumes trouxeram algumas dúvidas aos telespectadores Que tipo de Deus eles servem? Quais são os seus usos e costumes? Por que eles se vestem daquela maneira? Nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo isso O Qatar é um país que fica localizado no Oriente Médio e é considerado um dos países mais ricos do mundo Por causa da exploração de combustível fóssil, ou seja, o petróleo A religião que predomina no país é o islamismo Existem outras religiões no Qatar, porém mais de 90% da população é muçulmana Mas afinal de contas, o que é o islamismo? O islamismo é a segunda maior religião do mundo O surgimento dessa religião foi no século VII, através do profeta Muhammad Em português, conhecido como Maomé As pessoas que seguem o islamismo são conhecidas como muçulmanas Essa palavra tem um conceito especial O significado está atribuído à submissão a Alá O islamismo, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião monoteísta Ou seja, os muçulmanos acreditam que existe apenas um Deus No caso deles, Alá A fé islâmica é relativamente simples Não existem sacramentos no sistema de culto apresentado por Maomé Existem sim práticas ou deveres religiosos de caráter compulsório Os cinco pilares do islam são A recitação da profissão da fé As orações obrigatórias O interesse pelos necessitados As práticas de autopurificação do jejum E a peregrinação ameca Para aqueles que tiveram posses O livro sagrado dos muçulmanos Denominado Alcorão É dividido em 114 capítulos E é formado de um total de 6.342 versículos 92 capítulos foram revelados ao profeta Maomé em Meca E 22 capítulos em Medina Os capítulos revelados em Meca Consistem em sentenças curtas Cheias de entusiasmo Poéticas e resplandecentes Eles relatam um Deus todo misericordioso Denuncia a adoração de ídolos Promete a recompensa aos justos E adverte os pecadores Sobre a punição infernal Para aqueles que não cumprem a lei Os capítulos de Medina Por outro lado São extensos Abordam aspectos ritualísticos do islam Jejum Peregrinação E estabelecem leis penais Morais e políticas Como é o caso da maioria dos livros sagrados Que compõem o cenário religioso mundial O Alcorão não foi escrito por Maomé Já que ele não sabia ler e nem escrever Maomé pregava suas ideias ao sabor da inspiração E das situações vividas no momento Gente, é importante dizer Que o Alcorão para a ortodoxia islâmica Só pode ser recitado na língua árabe Já que segundo os dirigentes islâmicos Ninguém consegue dar a eloquência A musicalidade e as rimas do texto original A versão na língua nativa Traz o que cada versículo significa Mas não é a mesma coisa que o original Já que as palavras árabes Admitem mais do que uma tradução E é possível tirar outros significados Dos versículos No islã A palavra paz É um dos 99 nomes de Deus Para os muçulmanos O próprio Alcorão é a paz Os muçulmanos acreditam que a saudação da paz É o cumprimento com que são recebidos Os bem-aventurados Quando entram no paraíso Vamos entender agora Alguns costumes dos muçulmanos As mulheres muçulmanas usam o véu O hijab Como símbolo cultural Religioso e de identidade também De todos os símbolos do islã Talvez o hijab seja o mais conhecido Ele é utilizado para cobrir os cabelos E o corpo feminino Seu uso varia de acordo com o tempo E o contexto social Muitas mulheres muçulmanas Usam o véu Para ser algo além da religião Como expressão de identidade A vestimenta é citada no Alcorão O livro sagrado do islamismo Além disso, Maomé O profeta mais importante da religião Teria pedido As suas esposas Que usassem o véu Nesse caso O véu Serviria como forma De diferenciação de suas esposas Em relação às demais Demonstrando um tipo de status Diferente Os homens muçulmanos Assim como as mulheres Também tem vestimenta própria Embora pareça uma longa peça única Com tecido branco O traje é muito mais do que isso E possui histórias e significados Muito ricos A túnica é conhecida como candorra Que é apenas usada por homens A peça, sempre com manga longa E comprimento até o tornozelo Pode ser encontrada em diversas cores e materiais Normalmente, os tons mais claros E os tecidos mais leves São utilizados durante o verão Para refletir a luz do sol E garantir o conforto térmico Já no inverno As peças passam a ser mais escuras E confeccionadas em tecidos mais densos Os modelos de candorra Diferem ligeiramente De região para região No Oriente Médio A bixit Também é usado pelos muçulmanos É um tipo de túnica Que representa a nobreza Confeccionada em lã de camelo Ou de cordeiro A peça era usada Nos velhos tempos Sobre a candorra Para mostrar um sinal de riqueza A utilidade é semelhante A de abaya Das mulheres Proteção de roupa contra areia Sujeira, etc Hoje, o bixit É usado em funções oficiais Ou comemorações Como casamentos E pode ser encontrado Tanto em tons claros Quanto escuros O templo sagrado Dos muçulmanos É a mesquita em Mecca A cidade da Arábia Saudita E é considerada A mais sacra do mundo De acordo com a tradição do Islã A fundação de Mecca Foi realizada Por descendentes de Ismael O primeiro filho de Abraão E eles fazem Algo muito interessante em Mecca Envoltos em mantos brancos Alguns carregando guarda-chuvas Contra o sol escaldante do deserto Milhares de pessoas Realizam o ritual de Raje Que envolve andar em círculo Ao redor de Caaba O edifício sagrado No centro da grande mesquita de Mecca Nesse grande cubo Guarda a pedra negra Que Deus teria enviado a Adão Para a remissão dos pecados É na direção de Mecca Que os islâmicos Devem se posicionar Em suas cinco preces diárias Em todas as mesquitas Os templos muçulmanos Estão virados para Mecca Milhares de muçulmanos Comparecem a esse local sagrado Como uma forma de devoção A Alá Eu espero que vocês Tenham entendido Um pouco mais Sobre os usos e costumes Do islamismo E também naquilo que eles creem Sendo assim Muito obrigado por assistir Esse vídeo até o final E se você gostou Não se esqueça Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E deixe seu like Para fortalecer o nosso projeto Aqui no Youtube E que Deus o abençoe Em nome de Jesus Amém E que Deus o abençoe